Olá você que é um psicólogo, tudo bem? Já sabe como que funciona o Carnê Leão para sua atividade? Nunca ouviu falar sobre o Carnê Leão? Fique tranquilo que eu vou te explicar em detalhes como que isso funciona, então vem comigo! Olá você que é um profissional da psicologia, como que você está, tudo bem? Já ouviu falar no termo Carnê Leão, imposto de renda, impostos a pagar? Imagino que esses detalhes, essas informações já tenham passado pela sua cabeça, você já tem ouvido falar. Mas você sabe como que funciona isso na prática? Como que você vai fazer o cálculo dos seus impostos? O que você precisa verificar como pessoa física? Me acompanhe aqui ao longo desse vídeo que eu vou explicar em detalhes para você. Se você não me conhece, meu nome é Alessandro, sou contador advogado, gestor aqui da Contabiliza Mais. A Contabiliza Mais é uma contabilidade digital especializada em atendimento a você psicólogo. Aqui temos profissionais com qualificação, conhecimento e expertise para poder fornecer para você o melhor tributo dentro da legalidade, a menor carga tributária. Fiquem à vontade. Aqui abaixo você pode encontrar nossos contatos, as nossas mídias sociais e estamos à disposição para lhe atender. Mas vamos lá para o que interessa. Carnê Leão. Como que funciona o Carnê Leão para os psicólogos? Carnê Leão é um termo utilizado pela Receita Federal para identificar a forma com que você vai calcular o imposto de renda da pessoa física. Esse termo ele repete a uma situação que foi utilizada antigamente. Lembra daqueles carnês que você comprava ou que as pessoas compravam na papelaria? Exatamente é esse termo que ainda continua sendo utilizado. Antigamente a gente pegava o carnê, comprava na papelaria, preenchia os dados da sua atividade, seus dados cadastrais e fazia o cálculo do imposto que você devia para poder pagar no mês seguinte. Hoje com a modernidade, com as tecnologias, com essa nova modernidade que nós temos hoje esse termo Carnê ele continua sendo utilizado, mas para identificar o programa que a Receita Federal disponibiliza onde você vai de forma prática e objetiva preencher os seus rendimentos, as deduções que você pode utilizar para poder chegar no final no cálculo do imposto. Viu como que melhorou? Antigamente era preenchido de forma manual hoje nós temos um sistema onde você pode estar utilizando. Muitas pessoas têm mesmo assim dificuldade, um receio do que é preencher e nesse caso é sempre bom você contar com a ajuda de um profissional da contabilidade para poder te ajudar a regularizar essa questão de imposto da sua pessoa física. Um detalhe, aqui na Contabiliza Mais a gente também presta serviço. seja para você que quer abrir uma empresa, seja para você que ainda continua atuando como pessoa física e não quer ter preocupação com essa parte burocrática, toda essa questão de papelada, enfim, essa questão de impostos fique tranquilo que nós aqui assumimos esse serviço. Mas vamos lá, o Carnê Leão é um programa onde eu já expliquei que você vai informar os seus rendimentos e as suas despesas dedutíveis e ele funciona da seguinte forma eu depois vou explicar aqui diretamente no programa como que isso funciona, mas eu vou dar alguns detalhes antes disso. Você vai estar indicando todos os seus rendimentos, você que é um profissional liberal, que atua por conta própria tem outras rendas que você não tem, por exemplo, uma carteira assinada, você não é um servidor público então esse Carnê Leão é utilizado para aqueles profissionais que atuam de forma autônoma é um profissional liberal, onde ele vai estar informando os seus rendimentos em determinado mês e com isso calcular o imposto de renda da pessoa física, que é devido, você tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte você precisa apurar os seus rendimentos e utilizar deduções legais que a Receita Federal permite por exemplo, deduções de despesas que são diretamente relacionadas com a sua atividade como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone do seu escritório, internet, o conselho de classe que porventura você tem que pagar ou seja, são despesas relacionadas diretamente com a sua atividade com isso você consegue reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda é muito importante aproveitar essas despesas, ter comprovantes dessas despesas e se porventura você precisar apresentar numa eventual fiscalização da Receita você ter essas provas, esses documentos e não ser assim, levado a pagar imposto por não ter um documento que comprova essa despesa e assim você informar o valor que na verdade você não tem como comprovar tome muito cuidado com isso usando o seu rendimento mais as despesas dedutíveis você reduz a base de cálculo e aplica a tabela do imposto de renda que nós sabemos que é uma tabela alta vai de 7,5% a 27,5% por isso que em muitos casos, dependendo da renda que você tem da sua realidade é melhor você migrar para uma pessoa jurídica porque com isso você vai pagar uma carga tributária muito menor analise o seu caso, quem sabe essa é a situação que você se encontra e seja necessário migrar para uma pessoa jurídica inclusive nos contacte aqui na Contabiliza Mais vamos lá, eu vou mostrar agora na tela do computador como que você faz para preencher o seu carne e leão preencher os seus rendimentos, as suas despesas dedutíveis e assim o próprio programa calcular o valor que você tem que pagar então me acompanha aqui vamos lá pessoal, entrando aqui para apurar o carne e leão mediante o aplicativo da Receita Federal vocês vão abrir a página da internet de forma normal entrar aqui no site da Receita Federal no receita.fazenda.gov ou também no www.gov.br abrir essa página aqui da internet você pode simplesmente ir aqui na aba o que você procura e digitar carne e leão ele já vai direcionar, você dá um enter ele já vai procurar aqui as opções que tem ok, já apareceu a opção carne e leão e logo aqui abaixo tem apurar carne e leão ok, vamos clicar nessa opção ele vai dar a opção aqui para você já iniciar o atendimento aqui você tem que iniciar com o seu cadastro do gov.br seu usuário e senha ou se você tiver um certificado digital você também pode utilizar ok, nessa próxima tela você clica em entrar com gov.br aqui você vai digitar se você entrar com a conta gov.br você digita o seu CPF aí ele não está aparecendo para vocês para a questão de segurança clica no continuar digita a sua senha ok só um pouquinho ele está processando ok, entramos na apuração do carne e leão o carne e leão, lembrando pessoal é só um meio de você a facilidade que o governo disponibiliza para você apurar o seu imposto de renda isso não precisaria ser feito aqui poderia ser feito de forma manual se você tivesse o conhecimento ou se você contrata um terceiro, um contador ok existe uma configuração inicial que o meu já está até pronto aqui ele vai pedindo algumas informações por exemplo, se você é trabalhador autônomo ou não se você tem rendimentos no exterior tem outros detalhes aqui se você quer um texto curto ou não você faz, salva tem depois a sua identificação poxa aqui os dados cadastrais se você tem dependente o seu endereço profissional a ocupação que você está desempenhando então você escolhe aqui a ocupação você pode, por exemplo para facilitar digitar aqui por exemplo, vou colocar psicólogo ele já dá a opção para você você clica marca como atividade principal nesse caso aqui é necessário você informar o número do seu registro ou no caso o número do seu CRP e depois você ir em salvar identificação a minha já está terminada aqui como contador eu não vou mudar ok depois o próximo passo é você ir na aba de rendimentos que tem aqui ao lado ok, já foi beleza aqui vai aparecer a opção de rendimentos você vem aqui no maisinho aqui em cima em rendimentos e vai informar os rendimentos que você tem trabalho não assalariado ou outros rendimentos no caso dos seus atendimentos como psicólogo você coloca aqui como trabalho não assalariado vai puxar a sua ocupação você coloca a data em que você recebeu o rendimento vamos deixar aqui por exemplo a data de hoje colocar aqui recebeu de uma pessoa física mas pode ser também a opção de você colocar recebendo de uma pessoa jurídica você digita o CPF de algum do seu paciente do seu cliente vou colocar aqui um hipotético ok se esse titular é o próprio beneficiário ou por exemplo se esse titular está pagando para algum beneficiário para algum dependente você vai informar também o CPF do dependente um histórico por exemplo consulta de psicologia por exemplo ok colocar o valor que você está recebendo vamos colocar receber um valor de 300 reais incluir rendimento ok rendimento incluído com sucesso se você quiser incluir um novo todos os seus rendimentos que foram incluídos dentro daquele mês você vai colocando vou retornar aqui ele já vai considerar aquele rendimento como incluído vai aparecer logo abaixo aqui já aparece para quem de quem que eu recebi o valor que eu recebi depois eu vou preencher aqui todos os rendimentos que teve durante o mês eu vou até incluir mais um aqui para que depois dê um valor a recolher de imposto de renda só para ficar uma situação melhor ok vou retornar depois aqui tem a questão dos pagamentos então se você teve algum pagamento vamos supor que pagou hoje também não é no caso desculpa é mais pagamentos aqui vamos escolher a forma a natureza desse pagamento previdência pensão imposto pago aí você pode colocar aqui ó as despesas que são dedutíveis água luz condomínio contribuições à entidade de classe emolumentos energia gás enfim vamos colocar aqui por exemplo material de escritório ok compra de compra de tinta para impressora um exemplo vamos colocar aqui aqui com gastei de tinta 200 reais eita tinta cara incluir o pagamento ok se puder incluir outras despesas que você tem relacionadas com a sua atividade você inclui ok depois feito isso vai na parte de demonstrativo ele já vai te dar a apuração do imposto que você porventura deve ou não ok então aqui ele já aparece em setembro o rendimento que teve 2,300 a despesa do livro caixa 200 pode ser considerada 528 em razão da dedução da nova regra que o governo aplicou a base de cálculo e o valor do DARF se deu a pagar ou não nesse caso aqui como teve a dedução o valor da base de cálculo deu inferior ao limite de isenção então no caso não precisa pagar nenhum imposto caso desse imposto aqui era só você clicar nessa parte aqui para gerar o DARF e fazer o recolhimento bem prático bem simples aí você pagaria no mês seguinte a mesma coisa e ao final na época da declaração do imposto de renda quando você for fazer a sua declaração consegue mandar fazer salvar essa escrituração desse campo aqui e importar os dados que você já lançou no Carnelian Web para a sua declaração do imposto de renda muito prático muito fácil de você fazer então ok pessoal viu como que é fácil prático de você fazer apurar o seu carnelhão você que é um psicólogo que atua de forma autônoma um profissional liberal é bem prático bem fácil de fazer assista o vídeo quantas vezes for necessário enfim se você gostou do vídeo já se inscreva aqui dá o like siga a Contabiliza Mais para novos vídeos novos conteúdos espero que esse vídeo tenha te ajudado tenha te agradecido e tenha auxiliado ou contribuído para o seu dia a dia tá ok? lembrando sempre a Contabiliza Mais uma Contabilidade Digital especializada em atendimento a psicólogos e podemos ajudar você a economizar impostos dentro da legalidade aqui embaixo tem os nossos contatos enfim fiquem com Deus até a próxima valeu